O amor é a força e a realidade dos casais, e onde há amor, Deus aí está. O casamento é essa estrutura que une, por quê? Porque não é nós, seres humanos, que fazemos isso, é Deus. Se estamos aqui, é em nome dele. É ele que vai realizar essa união do Danilo com a Gislene. Gislene 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 Amém. Di, hoje é o nosso dia. Estou pronto e estou te aguardando na igreja. Um beijo. Amor, já estou pronta. Te espero na igreja. Amor, já estou pronto. 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 Amor, já estou pronto.